Olá, concursantes e concursantes, aqui é o Alexandre Meirelles para mais um bate-papo com vocês. Hoje é um vídeo um pouco mais raiz, não é um vídeo lá da minha série Alex Responde, tá? E assim, só se fala em coronavírus. Já gravei um vídeo aqui sobre o coronavírus no início. Vários outros youtubers de concurso também, como eu, também gravaram vídeos sobre isso. Mas, pessoal, vou conversar aqui um pouquinho mais com vocês, tá? Tá, quero te fazer a seguinte pergunta. Como que você acha que você deve se comportar durante esta crise aí que a gente tá vivendo, que os nossos pais não viveram, né? A gente não sabe que fim vai levar isso. Primeira coisa, evite notícias ruins. Pô, Alexandre, é muito difícil, a gente liga a televisão e tá lá. Por que que liga a televisão? Por que que você quer ver no jornal? Você já sabe o que você tem que fazer. Se você trabalha, alguma coisa que você tem que sair de casa, você sabe quais são as providências que têm que ser tomadas. Se você puder ficar em casa, fique o máximo possível. Usa álcool em gel, usa álcool em gel pra usar de shampoo, pra beber, pra escovar os dentes o tempo todo. Beleza, você já sabe o que você tem que fazer. Aí agora você tem que estar preocupado em todo dia. Eu vou ver jornal nacional. Caramba, até ela escorre sangue. Pra que que você quer ver aquilo? Não precisa, não tem a mínima necessidade. Ah, eu tô num grupo que chega o tempo todo mensagem sobre isso. Por que que você tá nesse grupo? O que que esse grupo agrega pra sua vida? Colega, vamos lá. Você botou na sua cabeça que você quer ser aprovado em um concurso. Este é o teu norte. Não existe participar de coisas que não te levem ao teu norte que não seja realmente uma ocupação necessária e não uma ocupação dispensável. O que que é isso? Todos nós temos as nossas ocupações. Tem ocupações que são necessárias. Pô, Merales, eu tenho que estudar pra concurso, eu sei disso, mas pô, eu tenho que visitar meus pais, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que fazer dever de casa com meu filho, eu tenho que ir ao médico. Beleza, essas são as suas ocupações necessárias. Agora, ver televisão que não seja ali pra descansar um pouco ali no seu lazer de estudo, ficar vendo notícias idiotas o tempo todo, ficar discutindo se o certo é isolamento horizontal, é vertical, se é pra liberar todo mundo, a economia vai quebrar, dane-se a economia que interessa, diminui o número de mortes. Isso cai no teu concurso? Não. Isso é uma ocupação dispensável. Não te interessa. Faça a sua parte. Faça a sua parte em relação ao vírus que tá aí e depois, meu amigo, faça a sua parte em relação ao que interessa, que é ser aprovado em um concurso. Pra que que você tá... Garanto que várias pessoas que vão assistir a este vídeo aqui já nos últimos dias andaram se estressando aí com familiares, amigos e grupos diversos, xingando ou o governo, ou falando bem, ou falando mal, que o isolamento tá certo, ou então que não tá certo e tal. Pra quê, cara? Pra quê? Posso te dar uma ideia? 99, talvez 99,9% das pessoas que tomam uma posição a favor de um lado ou do outro, pode olhar que por trás tem uma dessas três coisas. Primeiro, ou a pessoa tem familiar e um grupo de risco, e aí ela tá um filho, uma mãe, idosa e tal, e tá desesperada por isso, aí fica arraizado a ideia, a uma ideia. Ou é por uma questão econômica, pô, o cara trabalha com um garçom em um restaurante e caramba, vai quebrar, vai quebrar o restaurante. E aí ele tá desesperado falando que as pessoas têm que ir pra rua. Ou então é proposição política, tá? Ou você é contra tudo que o governo faz, ou você é a favor de tudo que o governo faz. Eu duvido, que eu não achei nenhum até agora, que você encontre uma pessoa que não esteja enquadrada nesses três quesitos aí e que por isso não tá tomando uma posição radical pra um lado desses. Você vai interferir isso na pessoa? Você vai mudar a opinião dessa pessoa? Alguém já conseguiu mudar a sua opinião desde que essa confusão começou? Duvido. Então, meu amigo, pare com isso. Isso é uma ocupação totalmente dispensável. Ela não é necessária. O que é necessário é você sentar e estudar. Teu norte, meu amigo, é o seu nome no diário oficial. Zé Fini. Este é seu norte. Claro, pô, tem filho, tem suas coisas ali, suas outras prioridades na vida também, mas não é prioridade ninguém. Você é um ministro da saúde? Você é um mandeta? Você é um dos pesquisadores que tá aí correndo atrás de uma vacina? Falar lá da BCG ou da vitamina D ou da hidroxicloroquina, azetromicina e mais sei o quê? Você é alguém desses? Se você é, tudo bem. Você tá fazendo a sua ocupação. Realmente que você tem que fazer a ocupação necessária. Se você não é, a tua opinião não interessa de nada. De nada. O que interessa é você colocar o seu nome no diário oficial. É isso que interessa. Então pare de perder tempo com essas coisas. Ah, Alexandre, você acha que vão demorar os concursos? Você acha que vai? Claro que vai demorar mais. Claro que vai adiar tudo mais. É óbvio. Ah, eu tô com uma prova marcada pra maio. Você acha que será adiado? Não, acho não. Te dou certeza absoluta. Isso é o óbvio, Lulante. As coisas serão adiadas por mais meses. Pô, Alex, eu não aguento mais. Tá, então vamos lá. Você tem certeza absoluta, absoluta, descobre a vacina do vírus, acabou, amanhã tá todo mundo na rua tomando vacina, todo mundo imunizado, beleza, maravilha, um sonho, acontecer isso amanhã. Se no dia seguinte sair o edital do concurso que você mais quer, você garante que uma vaga é sua? Você tem certeza disso? Que você entra hoje nos sites de questões acerto acima de 90% de tudo que aparece, de todas as disciplinas do seu concurso? Acredito que não. Se não, meu amigo, ainda bem que surgiu isso aí, por este lado, obviamente, não tô falando pelos outros lados, óbvio, não vou falar uma imbecilidade dessas, mas pra sua aprovação, ainda bem que você ganhou mais alguns meses de estudo. Agora, você só vai conseguir estudar durante este tempo se se desligar disso tudo que tá aí, cara. Quer passar, meu amigo? Quer botar seu nome no diário oficial? Então desligue-se desse mundo de más notícias. Desligue-se disso. Não dá pra desligar 100%, porque vem alguém dentro de casa, conversa alguma coisa e tal, mas 90% dá pra você se desligar. Te dou certeza disso. E, colega, vamos estudar durante este período de crise, vamos fazer com que, quando acabar isso aí, não sabemos quando, ninguém sabe, quanto mais a gente aqui que tá estudando pra concurso, ninguém sabe. Pergunta o maior especialista do mundo, eles tão batendo a cabeça. Então não adianta tentar encontrar a resposta pra isso, se nem eles estão encontrando a resposta. Mas a resposta que você tem que encontrar é, daqui a alguns meses, quando essa confusão toda passar, daqui a dois meses, seis meses, sei lá quando, quando essa confusão toda passar, começarem a vir mais papo, geralmente, pô, aí vai marcar uma prova, vai sair um edital, alguma coisa assim, você estará muito bem preparado pra fazer esta prova? Ah, Alex, não sei. Hoje eu não diria isso. Então por que você tá vendo má notícia e não tá estudando? Colega, dê o joinha no seu vídeo, assina o nosso canal. Aqui, de vez em quando, eu gosto de bater uns papos retos aqui com vocês, só pra fazer vocês acordarem um pouco. Galera, vamos estudar. Vamos estudar. E botar o nome no Diário Oficial. Isso é o que interessa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.